O Brasil precisa não deixar esses nossos músicos morrerem à míngua. Por isso, escolhemos o tema Márcia Inayá. Eu estou doidinha porque eu já sou, eu estou pouco mais, mas estou muito feliz. O meu grande sonho será realizado hoje, porque eu sou tema enredo de uma escola de samba. Tive momentos maravilhosos, como o meu casamento, o nascimento dos meus filhos. Mas profissionalmente, esse é o maior momento que eu estou vivendo. Aqui, aqui à esquerda. Desculpa, Randa. Imagina. Eu sou uma artista conhecida, mas eu sou muito bem reconhecida. É assim, eu posso não estar na mídia, mas em todo lugar que eu chego, é muito carinho. Eu sou muito feliz por isso. Sou isso aqui mesmo. Eu sou de butiquim. Não sou fake. Tomo minha cerveja, tomo meu whisky. Enfim, e sou mãe. Hoje sou avó também, me orgulho muito disso. E sou do samba, vivo pelo samba. E acho que é mais ou menos isso que eu sou. Eu estava nativa, cantando muito. Fiz Hebe Camargo, Fausto Silva, Raul Gil. De repente eu tive um problema nas cordas vocais. Em 90 eu fiz a cirurgia. Aí eu parei. Foi terrível. Terrível. Chorava, chorava. Eu não queria mais ouvir música, porque eu vivo da música. Eu me fechei. Eu não queria ver ninguém. Que eu também não queria que as pessoas me vissem. Porque eu fiquei 30 quilos acima do meu peso. E em 93 eu voltei. Foi por livre e espontânea forçação de barra dos meus filhos. Porque os meus filhos começaram a crescer. Porque eles são músicos. E aí eles começaram a pedir. Mamãe, volta, mamãe. Aí eu... Sabe, eu fico emocionada com isso daí, porque foi difícil. Desculpa. Aí eu voltei. Aí eu voltei. Essa aqui é a minha calcinha da sorte. Vou colocar ali, pertinho dela. Aqui, essa é a minha Sam. Essa é a minha mãe. São Jorge Guerreiro. Se eles são de ferro, eu sou de aço. E com a espada de Ogum eu me desembaraço. Olha aí, gente. Estou me sentindo uma traveca. Olha. Totalmente montada. Olha o tamanho dos filhos. Olha isso. E aí eu venho meia, busca de pessoas. Mas enfim, eu vou entrar com garra. Eu não posso permitir que manche meus 30 anos de carreira. Mas vamos entrar nessa avenida aqui. Porque eu tô aqui com a força de olhar e eu vou atravessar isso daqui. Paineira de Sapopemba é SUCCESSOOOOO! Era da festa! Achei de ganhar! Essa festa é pra você achar! Eu tudo posso! Aquele que desgostar é assim! Lá vem eu! Lá vem eu! O seu país é a luz a brilhar! Vem a padeira hoje em ano! Vem a padeira hoje em ano! Lá vem eu! Lá vem eu! O seu país é a luz a brilhar! Vem a padeira hoje em ano! A escola não vem, não importa! O que importa é que eu estive aqui e que eu vivi esse momento! Isso pra mim não tem preço! Obrigado! Vem aqui! Parabéns, Márcia de Nayar! Muito obrigado! Vence a morte e a traição Com a proteção dos orixãs Por trás das cortinas só nós sabemos o que a gente passa É muito sofrimento, choro, mas vale a pena depois Hoje é rosa em botão, enfeitando a passarela com a magia da canção. Meu povo vem brindar a sua história, paixão que embala o meu pavilhão. Lá vem ela, lá vem ela, o samba revela a luz a brilhar. Minha pá rineira hoje canta, rinaia. Minha pá rineira hoje canta, rinaia.